Estou com muita expectativa lá em casa, todo mundo assiste, as crianças assistem, meus filhos, minha esposa. Fui convencido por vários amigos. Não tem como falar de Cristão Jovem e não falar de The Chosen. The Chosen é tão lindo que ele faz da gente mergulhar na história. Estou aqui com a Sofia. Ela declarou aqui, ó. Ao vivo e em cores, que é fã de The Chosen. Estou errado? Não, não está errado, não. Já a gente foi para a família assistir também? Todos assistimos em casa. Já fomos para o cinema. O The Chosen, na verdade, para a gente que lê, que conhece a palavra, ele é trazer o visual de tudo aquilo que está traduzido nos evangelhos. Então, principalmente para as crianças, adolescentes que ainda não têm essa... não entendem tantas palavras da Bíblia, que para eles, às vezes, é um pouco difícil. Mãe, mas o que é dizer isso? Ele vê. É como se abrisse, assim, para ele, sabe? Uma mãe, é isso, entendi. Cara, a que mais impactou, assim, quando eu vi, foi da mulher samaritana. Isso mostra muito sobre os dias atuais, que às vezes as pessoas, elas veem Jesus por perto, mas não conseguem reconhecê-lo. Cara, você tem que assistir. Eu falei, cara, tudo que fazem bíblico é ruim, é mal produzido, tudo que é gospel no cinema é meio estranho. Quando eu fui assistir, eu tomei um susto. É muita excelência e a gente preza muito por isso. Aqui está o meu convite para você poder assistir a quarta temporada do The Chosen. Você não pode perder. Chama a sua família, chama a sua igreja, seus filhos, todo mundo. Senta no sofá e seja impactado pelo Evangelho de Jesus. Vou te falar uma parada. Assista The Chosen, que essa é a quarta temporada. É por isso que hoje eu falo, vim falar para você. Eu também assisto The Chosen, então já baixa o app. Valeu, tamo junto.